O problema é que a gente acha que é anormal existir uma crise, quando na verdade é parte do processo, é inerente, é necessário ter um momento de crise para poder vir uma impulsão para o próximo crescimento. É normal vir um momento de queda nos investimentos para vir uma impulsão no novo movimento de alta. Só que essas quedas são fortes. São quedas de 45, 50, 60% em poucos meses ou poucos anos. E muitas vezes fica 5, 10 anos só queda, 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 quando a gente olha para as ações. Isso já aconteceu 6 vezes só nos últimos 25 anos. Só que, sabendo disso, a gente pode pensar, opa, vou me preparar para essas quedas. Eu vou conseguir adivinhar quando que vai ter a próxima queda e aí eu vou saber exatamente onde investir para aquela queda que está vindo agora, quando na verdade a gente não consegue prever. Por isso a gente tem que estar sempre preparado para a próxima queda, que pode começar amanhã ou pode começar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. Mas pode vir a qualquer momento e nenhum momento de queda da história a gente conseguiu identificar antes que ela aconteceria. Até listei aqui e vou ler aqui na minha frente porque eu nunca teria conseguido decorar tudo isso. para você conseguir perceber que momentos de crise, momentos de queda, momentos que ninguém espera acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Muitas vezes a gente vai lá investir e pensa assim, eu vou investir e os momentos de queda pontual, os momentos de crise, os momentos em que a gente pode perder dinheiro, é muito raro acontecer um momento que ninguém consegue prever. Só que não é raro, é muito comum acontecer. Olha só, quase todo ano acontece. Em 97 ninguém esperava, aconteceu a crise russa. Em 98 ninguém esperava, aconteceu a crise asiática. Tudo isso que eu vou listar aqui foram momentos de forte queda nas ações. Em 1999, estou falando três anos seguidos, teve a maxi desvalorização do real. Meu Deus, que bicho é esse? É quando o dólar virou flutuante. Antigamente o dólar tinha um preço fixo, mas isso estava destruindo a economia do país. Então ele teve que virar flutuante. Hoje a gente vê o dólar R$3,00, R$4,00, R$5,00, R$5,99, daqui a pouco volta e fica nessa oscilação. Talvez suba mais, a gente não sabe. Porque em 99 teve uma desvalorização muito grande do real perante o dólar para ele começar esse regime de câmbio flutuante. Ou seja, do dólar começar a oscilar a partir dali sem interferência do governo. Em 2000, estou falando de quatro anos seguidos, em 2000 teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, que as ações caíram bruscamente pelo mundo inteiro. E em 2001 teve o 11 de setembro, que também mudou a direção das bolsas de valores. E em 2002, olha só, 97, 98, 99, 2000, 2001. Em 2002 teve a crise argentina, que nos impactou muito perto aqui. E teve também a crise de racionamento de energia aqui no Brasil, que também impactou várias empresas, impactou a bolsa de valores como um todo. Aí, para a gente não falar todo ano, 2008 teve a crise do subprime, crise americana, as ações aqui caíram quase 60%. Em 2011 e 2012 teve a crise da zona do euro. Lá na Europa, vários países decretando falência. Começou com Grécia, Itália, assim por diante. E de 2014 a 2016, a maior crise da história republicana brasileira. Ninguém conseguiu prever. E em 2020, você já sabe o que aconteceu, o que está acontecendo ainda. Consegue perceber que esses momentos sempre vêm e sempre acontecem? E que se eu não estou preparado para esses momentos de queda, que em todos esses momentos as ações desabaram, eu vou só perder dinheiro. Ou vou perder dinheiro nesses momentos. E quando eu perco, quando eu perco um pouco, eu preciso rentabilizar muito mais o meu dinheiro, que agora é menor, para eu voltar até a quantidade de dinheiro inicial. Se eu passo desprotegido por esses momentos, eu tenho um custo de oportunidade muito grande. Porque tem outros investimentos se valorizando nos momentos de queda para as ações. Tem outros investimentos voando nesses momentos aqui. Momentos ruins, categorizados como ruins, mas são normais. Só que a gente não está esperando.